Estamos iniciando o Defesa em Foco, um programa de entrevistas e debates pertinentes à área de defesa e tecnologia. Este programa é distribuído pela Defesa TV. Gostaria de dar boas-vindas a todos que estão presentes e receber de braços abertos novamente a equipe Bravo Rocket. Quase que eu erro de novo, hein? Bem-vindos ao Defesa em Foco. Estamos prontos para a segunda rodada de perguntas? Como é que vocês estão? Boa noite, Camão. Oi, boa noite. Boa noite, Janete. Bom, estamos prontos ou não estamos prontos às perguntas? Como é que estamos aí? Ou estamos nervosos como se fosse... Hoje eu volto. Ah, pensei que estavam nervosos como se fosse a primeira vez. Não, né? Já acostumamos, já. Agora já acostumou. Todo mundo virou artista, daqui a pouco está na Globo, está na Record. É assim que vai, tá? É assim que vai. Mas eu não vou ficar perturbando muito hoje, não. Eu vou fazer o seguinte. Hoje o nosso queridíssimo amigo, vocês sabem quem? 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 Alguém pode chutar para mim, pode falar. Quem é que vai fazer as perguntas para vocês? Eu vou fazer algumas perguntas, mas quem é? Eu acho que é o Matheus. Eu acho também que é o Matheus. Ô, Matheus, fala um pouquinho com a gente. Tudo bom, Matheus? Tudo bom? Boa noite, Camões. Boa noite. A gente mais uma vez aqui, gravando a parte 2 do nosso bate-papo. Esse formato Talks aqui que a gente está fazendo na Defesa TV. E é um prazer estar de novo com vocês aqui. Sim, o prazer é todo nosso. E lhe garanto que todo mundo vai ficar admirado pelas perguntas, respostas. E outra coisa, só para lembrar a todos que esse conteúdo também vai estar disponível em podcast. Quem escutar no podcast não vai ver o rosto bonito das meninas que estão com a gente hoje, né? Ah, isso aí é. A sensibilidade de ouvir a voz de todo mundo. Mas vamos lá. Vamos lá, Matheus. Vamos ao que realmente interessa, né? Nós ficamos algumas perguntas pendentes da outra vez. Eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu começar com as minhas perguntas, eu vou deixar com você. Justamente que tem aquelas perguntas mais técnicas. E aí, uma vez ou outra, eu entro e falo das outras perguntas que o pessoal mandou para mim durante a semana, tá bom? Tudo bem, tudo certo. Naquela primeira parte da nossa live, a gente abordou diversos temas pertinentes à organização da equipe e coisas que eles desenvolvem. A gente falou um pouquinho sobre a parte de operações no decorrer do nosso tempo. A gente falou... O Marcos pôde falar para a gente qual é o papel do departamento de operações dentro da equipe e por que ele é um departamento destacado da nossa área de projeto. O Marcos falou qual é o papel do departamento, falou também para a gente que o departamento de operações de suporte, ele comanda todo o suporte à missão, essa parte de lançamentos e ensaios em voo dos nossos foguetes, a parte de logística toda, a parte de secretaria, documentação e tudo mais. As pessoas gostariam de saber, então, do Marcos, como uma operação da Bravo Rocket é organizada. A gente tem as operações, que são o cumprimento das missões de ensaios e lançamentos dos foguetes e outras tecnologias desenvolvidas pelo grupo. Mas, então, Marcos, como uma operação é organizada? Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui de volta. E primeiro a gente começa com a determinação de qual vai ser a missão daquele foguete, o que ele vai ter que cumprir, se ele vai lançar um cobsate, se vai ser uma pequena sonda, ou igual a gente faz na própria universidade, que é o lançamento de um pequeno ovo como carga útil. E depois vem o desenho, a parte de projeto, e qual vai ser os materiais, em qual parte, como vai ser toda a estrutura do foguete. Depois vem o... como ele vai ser fabricado, se vai precisar de uma empresa externa, se vai... se dá pra fazer na própria universidade, ou se a gente mesmo consegue com nossas capacitações. Depois, testes laboratórios, em peças que precisam ter alguma resistência, e validação desses testes, testes táticos, e, por último, o lançamento em si. Toda aquela operação final de lançamento mesmo. Ô, Matheus, deixa eu só fazer uma perguntinha. Ele mencionou ovo. Ovo. Porque, assim, pra quem é da área, vai entender porque tem um ovo lá. Eu não tô aqui pra responder nada, mas eu vou perguntar pra galinha, ver se a galinha vai voar depois, como é que é. O pessoal tem interesse de saber por que coloca um ovo dentro desse protótipo aí de vocês. Então, essa ideia de lançar um ovo pra qualquer altitude de apogeu do foguete, ela foi uma ideia do professor Silo, o professor-chefe do Laboratório de Atropropulsão, e ele aplica essa ideia nos projetos a todo ano, com os alunos que vão se formar no curso lá de Engenharia Aeronáutica e Espaço, na Univap. E o conceito é o seguinte, o ovo, ele é uma carga, e é uma carga frágil, como todo mundo sabe, o ovo, ele é bem frágil. Se ele cair, ele quebra. Sim, exatamente. O ovo, ele simula o quê? Ele simula uma carga paga, que vai ser levada pra esse foguete, que também é frágil. Um satélite é uma carga frágil, desde um CubeSat de 10 por 10 centímetros, até um satélite desses que a gente vê sendo colocado, sendo posicionados em órbita baixa, em órbita geostacionária. Essas peças que vão pra estação espacial também são coisas frágeis, também são colocadas dentro da coifa de um foguete. A coifa é aquela parte onde a gente vê as cargas sendo posicionadas em cima do foguete, o que leva a carga mesmo. E essas cargas que vão ser lançadas em órbita, elas sofrem vibrações, vão forçar G, todas as vibrações da subida do foguete, da decolagem, até o MaxQ, o ponto máximo de pressão atmosférica sobre o foguete no momento da decolagem. Se a gente trazer também o caso de um foguete de sondagem, esse foguete vai ter que retornar também pro solo com o paraquedas, vai ter que pousar, vai sofrer a ação da... Entendo. Vai retornar, vai cair, vai ter o impacto, então pode quebrar essa cápsula que está lá dentro, ela tem que ser envolta em uma célula de sobrevivência, tem que ter um equipamento ali, uma espuma, um sistema de mola de ar comprimido pra proteger mesmo isso. E pra gente não embarcar uma eletrônica, um mini satélite, um foguete, mesmo em foguetes menores, a gente pode simular uma carga frágil com o ovo. E a ideia é essa. Agora eu vou fazer uma pergunta e vou olhar pra todas as janelinhas, porque o sorriso vai contar a verdade. Todos os ovos testados resistem? Ó, ó. Algumas pessoas fizeram assim, outras assim. Falem a verdade, por favor. Vamos ser sinceros e lembraram. Tem o que está enterrado no gramado lá até hoje. A gente fez um plantio de um ovo. Um plantio de um ovo. Vocês literalmente têm um pé de ovo lá, então, plantado. É. Não, eu faço essa pergunta porque é natural, são perguntas que as pessoas que não são da área, elas pensam porque, se nós olharmos o lançamento de vocês, inclusive, pode até colocar agora, né? Nós estamos vendo aí. É acionado o paraquedas, né? O paraquedas é acionado. E nem sempre, vamos dizer assim, esse toque no solo é suave. Então, a gente imagina que possa ocorrer alguma coisa. Até mesmo no lançamento, a pressão deve ser algo grande, né? Se a gente lembrar daquele foguete que lançamos em 2018, o fundador da Bravo Rocket em si, o velho A1, o veículo lançador de ovos A1, ele foi projetado para voar uma vez com um ovo. Ele tem a célula de sobrevivência que usa espuma dentro da coifa, onde é posicionado o ovo. Ele voou bem, o primeiro lançamento dele, com o ovo. Voou tranquilamente, pousou com o paraquedas aberto. O ovo não quebrou, a gente tem até o vídeo lá, o vídeo eu vou colocar aqui. Tem o momento da abertura do ovo e aquele foguete era para voar uma vez. Ele voou duas vezes, só em 2018 e mais uma vez em 2019. E as três missões que ele cumpriu foram bem-sucedidas. O nosso foguete, o nosso maior projeto, que é o programa Trash Cova, ele começou sendo o VL-O2, o veículo lançador de ovos 2. Até então a gente não tinha desenvolvido ele completamente. Depois a Carla vai falar para a gente mais sobre ele. Mas a ideia dele também era lançar um ovo. E no primeiro ensaio em voo que a gente fez dele, ele levou um ovo. E como o pessoal falou, a gente plantou esse ovo lá no gramado do campo de lançamento. Porque o segundo estágio, o foguete ele sobe até 300 metros. 300 metros, olha. Ele lança essa coifa na atmosfera, ele lança essa cápsula. E nesse primeiro ensaio ele não lançou a coifa. O objetivo dele era retornar com os paraquedas abertos, para a gente avaliar se estava tudo dando certo na separação do estágio. Mas ele não abriu paraquedas e acabou descendo. E o foguete, por questões aerodinâmicas, do jeito que ele sobe, ele desce. Então é uma trajetória balística. Nossa, é fantástico isso, né? Não, o pior é que vocês acabaram agora de mudar a visão que eu tenho do carro do ovo passando na rua. Vocês acabaram de mudar a visão. Toda vez que eu ver um carro do ovo, eu já vou imaginar o ovo subindo, né? Isso é natural, né? Mas eu não vou perturbar, não. Vamos continuar isso aí, senão a gente vai ficar protelando. Cumpriu essa trajetória balística com altura de 300 metros e depois caiu lá de 300 metros para dentro da terra lá e ficou enterrado lá. Meu Deus do céu. Recuperou o que sobrou do segundo estágio do foguete, né? Com materiais até baratos, leves, impressão 3D e tudo mais. Mas o ovo está lá em algum momento. Dá para a gente colocar uma foto também do ovo aí agora, porque tem foto dele lá enterradinha. Lá em Curitiba, na competição que a gente foi ano passado, teve um foguete de um pessoal, acho que se não me engano era do Acre também, que ele não abriu paraquedas na descida, no retorno, e caiu e também enterrou lá no gramado, em Curitiba. Aí os meninos que fizeram isso foram entrevistados lá pelo pessoal do Paraná e eles disseram que deixaram o foguete lá enterrado lá para na competição do próximo ano voltarem lá. O foguete está maior. Eu estou imaginando aqui que vocês estão criando um novo sistema de replantio mundial, né? Então vocês vão poder agora fazer um... Eu acho que podem estudar essa questão, né? Como fazer o replantio, essas coisas todas, através de foguetes. O pessoal estava pensando em aeronaves? Tem foguete para isso agora. É uma forma de disseminar, né? Né? Deixa eu te falar que esse é um projeto que já foi até testado aqui. Não vai ser uma novidade, a gente já fez um lançamento para isso. Já é uma das ideias a nível comercial que os meninos têm aí. Sim, só uma coisa. Na parte anterior, nós estávamos falando sobre o projeto em si. Ele estava até falando sobre questões de medidas, mas a questão da carga frágil. E eu me pergunto, em cima de cada missão é feito um planejamento. Ótimo. Mas já aconteceu vocês fazerem algo chamado, assim, entre aspas, multimissão, onde vocês tenham a dificuldade de criar um desenho com possibilidades, né? Ah, isso aqui pode ser para isso, mas também pode ser para aquilo outro. Então, o nosso projeto atual agora, ele está... Ele vai ter vários objetivos, né? Ele, na verdade, já era um projeto da faculdade, que era do professor Silas. E a gente vai aprimorar esse projeto. A gente quer aprimorar fazer um foguete que possa, além de lançar uma sonda, ele possa coletar dados, ele possa participar em competições. E, então, o foguete vai ter vários propósitos. E é só a gente... No começo do projeto, a gente já faz pensando nisso. Então, no fim, ele serve para tudo isso. É basicamente isso. Obrigado. É, como a Carla falou, o projeto atual que o laboratório vem desenvolvendo, ele vai ser um foguete de sondagem a nível profissional. A nível em que nós possamos alugar espaços no foguete para laboratórios e empresas que queiram fazer pesquisa em alta atmosfera em um lançamento do nosso foguete. Mas ele também deve atender as complexões de foguetes de alta potência em que a gente vai participar. Então, vai ser um foguete para complexão, para pesquisa e comercial. Então, é um foguete de multimissão. E me diz... Me fala uma coisa. É fácil recuperar essa estrutura ou você praticamente tem que montar um novo ou só utiliza o projeto, no caso do antigo? Então, tudo depende do sistema de recuperação do foguete. Que é baseado na série de paraquedas, num drug shoot e no paraquedas principal. O drug é um paraquedas menor que ele traz o foguete até uma altitude em que o paraquedas principal possa abrir. Isso diminui a distância lateral em que esse foguete vai pousar em relação à base de lançamento. Esses paraquedas são abertos pela eletrônica, pelo computador de bordo. O Marcos, o Vinicius e o João podem falar um pouco sobre como funciona o sistema de recuperação da parte do paraquedas e da estrutura em que ele está comportado e da parte da abertura do paraquedas que é feita pela eletrônica. Bom, vou começar aqui. Primeiro a gente tem que analisar como é que vai ser a abertura dos paraquedas, se vai ser pela saída da ogiva, se a ogiva vai ser colocada para fora, aí sim libera o paraquedas, ou se vai ser de porta lateral. Se você faz de porta lateral, você compromete um pouco a estrutura do foguete e tem que fazer alguns ajustes ali para o foguete voltar a ter a resistência que ele teria, porque com essa porta lateral fechada, a resistência é uma e se você abre essa porta lateral, a resistência pode diminuir e aí pode ser uma catástrofe do seu foguete e você perder e perder essas sondas que são muito importantes para as empresas. E se é difícil recuperar, depende, porque às vezes o foguete vai para dentro de uma mata e às vezes ele cai dentro da mata, ou igual aconteceu num lançamento nosso, que o cabo arrebentou, o corpo do foguete caiu na mata do segundo estágio e a ogiva atravessou um rio voando e foi pousar em cima de uma árvore e a gente teve que subir para pegar essa ogiva e o segundo estágio do foguete nunca mais encontramos. Só uma coisa, Matheus, só para deixar bem claro, o que seria a ogiva? A gente pode entender como se fosse a ponta do foguete, o nariz do foguete, mas sempre que a gente falar ogiva e coifa, a gente está falando da mesma coisa, é o nariz do foguete. A ogiva geralmente ela pode ser, não precisa necessariamente ser oca, porque ela nem sempre vai levar carga, mas a partir do momento que a ogiva é aberta para dentro dela ser alocada uma carga, algum experimento, ela já se torna uma coifa. E aquilo que a gente vê abrindo para lançar um satélite, o satélite está ali dentro da coifa. Então, como o Marcos havia falado sobre como funcionam os paraquedas, o que faz a gestão dele é o comprador de bordo, é o que controla tudo isso. O Marcos também mencionou que, às vezes, os foguetes caem em locais um pouco isolados, um pouco longe, e a gente precisa de um sistema de localização desse foguete para que a gente possa achar ele, achar o corpo do foguete depois que ele pouse. O Vinicius trabalha bastante com a parte do controle do acionamento dos paraquedas, e o João desenvolve a parte da localização deles. Vinicius, primeiramente, você pode falar para a gente um pouco de como a gente aciona a gestão dos paraquedas por meio da altimetria? Com certeza. Primeiramente, boa noite a todos. A parte de acionamento do paraquedas é pelo computador de bordo, através do altímetro. O altímetro vai dar a altitude que o foguete está, assim como quando a gente atingir o nosso apogeu a determinada altitude que a gente programou, que é de acordo com a competição, o tamanho do foguete, assim ele libera o primeiro paraquedas, o drogue, e assim quando chegar a determinada altitude, ele libera o paraquedas principal. E o sistema de GPS que tem no computador de bordo, ele nos dá a localização onde o foguete vai estar. Através do sistema de rastreamento e de telemetria que está sendo desenvolvido pelo João, a gente sabe, a gente obtém a informação através do foguete, aonde o foguete caiu. Isso mesmo. João, como o Vinícius, você pode falar para a gente um pouco sobre o sistema de localização dos foguetes? Claro, claro. Como tinha sido comentado, que a gente já havia perdido o foguete. Então, para esse novo foguete, nós começamos a fazer um estudo de como a gente usaria a tecnologia para auxiliar nisso. Então, estamos fazendo estudos para poder ver a distância em que o foguete está chegando através de mensagens, podendo ser recebidos até pelo celular, e saber exatamente onde eles estão caindo. Então, na hora de recuperar, na hora da obtenção de dados, tudo isso facilitaria bastante. E a gente vai estar em estudo até métodos para achar como, por exemplo, GPS, GMS, que vão ajudar a gente a calcular o alcance e a posição exata onde ele está. Ou também como pode ter formas de obtenção de visual, tipo uma luz que estaria piscando de uma forma mais assintosa para poder ver em um local mais como uma mata, uma luz vermelha, chamaria a atenção em meio à quantidade de verde. Então, são alguns métodos que nós usamos, estamos estudando, para poder adicionar no foguete e melhorar, sim, a forma de rastrear. Me fala só uma coisinha, uma dúvida. Esse GPS é um GPS que vocês adquirem em uma loja ou vocês montam isso? Como é que é feito isso? É um GPS contado comercialmente, junto com kits de microcontroladores prontos de Arduino. Ah, tá. Não, tudo bem. Porque eu estava imaginando a questão de, ah, como é que eu vou fazer essa conexão? A faculdade faz esse link com o satélite? Como é que seria isso? Eu acho que as pessoas iriam imaginar isso, entendeu? Entendi. Não, a gente compra a GPS comercial mesmo. Entendi. Matheus, estou contigo. Estou te perturbando demais. Ah, fiquei tranquilo. A gente estava na parte de missões, né? Das missões. Marcos, como é feita a segurança em uma operação? E quais os tipos de equipamentos de segurança que a equipe usa? São os capacetes, os colegues? A segurança com o raio de isolamento da área? O notanto? Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso aí? Bom, primeiro, o mais importante que eu gosto de dizer é o perímetro de segurança, que é ele que vai determinar aonde que o foguete pode cair. E aí a gente tem que ver se tem alguma residência, se é algum prédio, se é alguma mata, se tem fios de alta tensão. E esse é o mais importante. E um outro que também é muito importante é o notão. Porque quando você começa a trabalhar com foguetes de alta potência, que vão aí a 10km, 30km de altura, já é a área que pode ter aeronave, helicóptero. E para não dar um problema muito maior, tem que ser realizado no notão, que aquele espaço aéreo ali vai estar fechado de um horário até outro horário para um lançamento ou um experimento, como o lançamento de balão também. Mas fazendo tudo isso é uma operação bem segura, bem tranquila. E os equipamentos que a gente usa de proteção são capacetes, colete para identificação com cores vibrantes, que no meio de uma mata fechada você vai conseguir identificar uma pessoa da sua equipe que está ali. E também viseira, para quem está mexendo no foguete, luvas, óculos de proteção e acho que é só isso que a gente usa. Aí máscara para o pessoal que trabalha com a parte química, que se liberar algum gás tóxico, por não estar seguro. É isso mesmo. Com essa última resposta do Marcos, então a gente fecha a nossa parte de operações, a parte de operações de suporte, a missão da equipe, que é coordenada pelo Marcos. Voltando a falar um pouquinho de projeto... Posso fazer uma pergunta? Claro. Você deixa eu fazer uma pergunta? Ele falou, foi mencionado agora, Marcos, né? Isso. Isso, Marcos. Foi mencionado que o espaço aéreo é fechado, certo? O espaço aéreo lá vocês controlam de uma certa forma. Vocês entram em contato, então, com o DCEA e isso, informando aquilo, e ele vai abrir uma janela para vocês. Como é que é feito esse procedimento? Isso. Primeiro a gente faz essa solicitação, e aí, como cada foguete vai chegar a uma determinada altitude. Então, até aquela altitude, para baixo, aquele espaço aéreo está fechado. Então, se a gente estiver falando de um foguete para 100 metros, até 100 metros, 150 ou 200 aí, para a margem de segurança, não pode ter nada, nenhum helicóptero passando, nenhum avião de pequeno porte, naquele horário, porque naquele horário a gente tem que fazer o lançamento. Acontece a mesma coisa com os lançamentos da SpaceX, da NASA, da ULA, e desses foguetes maiores é fechado até uma parte do mar. Então, acho que aconteceu de lançamento ser adiado, porque um navio invadiu o espaço, que uma parte do foguete iria cair no mar, e aí não pode ser realizado. Essa parte do NOTAM, o noticiário Aeronavegantes, ele é feito junto com o SRPV, aqui em São Paulo, de produção ao voo, ou com o Sindacta em Curitiba. Sim, só para ressaltar, ambos são órgãos do Comando Aeronáutica, para quem esteja vendo. Então, tudo é controlado, existe realmente uma solicitação, não é chegar no local, vou lançar e faço isso a esmo. Não é bem assim, vocês entram em contato com esse Comando Aeronáutica para fazer essas solicitações, e é dado uma janela. O que seria essa janela? Um espaço da data tal, e entre um horário determinado, uma hora, duas horas, naquela localização exata ali que vocês podem trabalhar. Seria exatamente isso, né? Exatamente. Inclusive, em lançamentos que são feitos de terra, em direção ao mar, além do NOTAM, junto com o Comando Aeronáutica, a gente tem que fazer um noticiário aos navegantes, agora, junto com a Marinha, também para reservar o espaço sobre a superfície do mar. Esses lançamentos na barreira do inferno, sempre, alguns deles acabam sendo indeferidos justamente porque existe alguma embarcação ali dentro da área. Uma das coisas, não só do NOTAM, como do noticiário aos navegantes também, é que, muitas vezes, os profissionais da área, os pilotos profissionais, leem os NOTAMs, os pescadores de barcos maiores, leem os noticiários, os boletins aos navegantes, os avisos dos navegantes, que dizem que eles não podem passar ali naquela área, naquele determinado momento. Mas, sempre lá na barreira do inferno, é comum o lançamento ser adiado porque tem uma jangada de pescadores ali. Exatamente. É isso que eu ia comentar, porque as jangadas, os pescadores, eles não estão acostumados a observar justamente o NOTAM. Então, eles acabam entrando nessas áreas restritas. E cabe a vocês cancelarem a operação de vocês, infelizmente. É, acaba acontecendo. Mas, até mesmo em Curitiba, na competição no ano passado, o espaço aéreo ali em Piracuara, ele estava reservado das 9 da manhã até as 17 horas, só para lançamento de foguete, até 1 quilômetro de altitude. No meio daquele lançamento, já passaram algumas aeronaves, passou uma aeronave até voando baixo sobre a área ali, invadindo o espaço aéreo que estava reservado. Mas, tinha alguns oficiais da aeronáutica junto com a gente lá. Tinha pessoal da agência espacial também, então, anotaram a matrícula da aeronave. Não sei que fim deu. Não, te garanto que não foi agradável para ele. Com certeza. Mas, uma coisa, já tiveram problemas também com o drone? Porque o drone, poucas pessoas sabem, para você fazer uma decolagem com ele, você tem que entrar no DCEA, fazer um cadastro. Você tem um plano de voo no DCEA. Todas as pessoas que voam de forma correta, têm que fazer esse cadastro. Já tiveram problemas com o drone? Não, nunca tivemos. Inclusive, a gente usa os drones também para filmar os lançamentos do foguete, mas os drones acabam compartilhando o mesmo espaço aéreo em que o foguete está voando. Então, como é controlado por nós mesmo, esse espaço aéreo acaba sendo controlado por nós, a gente consegue manter a operação síncrona bem ativa. Sim, sim. Não, quando eu falei, seria um terceiro, entendeu? Seria um drone invasor. Não, isso nunca aconteceu, não. Não me recordo isso em nenhum dos nossos lançamentos, nunca aconteceu. E se aconteceu em alguma competição, nunca ouviu falar. Em aeroporto, a gente sabe o que acontece, direto, infelizmente. É, bastante. Aqui em São Paulo, então, nós temos bastante aqui no Congonhas, né? Bom, no Congonhas, vira e mexe, aparece lá um dronezinho lá atrapalhando as operações aéreas. Mas vamos lá. Qual seria, justamente, você acabou uma sessão agora, justamente falando dessa parte, né? Da questão de segurança, materiais. Nós vamos falar sobre o que exatamente? Porque, senão, eu vou começar a fazer perguntas aqui e não vou parar, não. A gente vai até amanhã, eu já estou avisando, hein? A gente, a próxima parte é um pouquinho sobre a gestão dos projetos, como eles se organizam e quem patrocina e financia eles. Primeiramente, eu gostaria que a Carla fizesse um review, um resuminho sobre o maior projeto já desenvolvido pela equipe até o fim do ano passado, que foi o foguete multi-estágio Tereshkova 2. Você pode falar um pouco pra gente sobre ele, Carla? Claro, Matheus. Então, o nosso maior projeto, o último maior projeto nosso executado foi o FDT Tereshkova, Foguete Demonstrador de Tecnologia Tereshkova. Primeiro que o nome Tereshkova é em homenagem à Valentina Tereshkova, que foi a primeira mulher a ir pro espaço. E como a nossa equipe tem muitas mulheres, a gente aproveitou pra fazer uma homenagem também a ela. E esse projeto, esse foguete, ele começou igual no comecinho, mas antes o Matheus falou, que era o velho A2, que era o veículo lançador de ovos 2. Só que a gente evoluiu ele, foi colocando mais tecnologias. A gente pensou em juntar várias tecnologias e coisas novas que a equipe podia desenvolver e colocar tudo lá pra gente também continuar crescendo como equipe, né? E é um foguete bi-estágio, então ele tem dois estágios. O primeiro estágio vai até quase 100 metros e o segundo estágio sobe a 300 metros. E a carga, a gente, de primeira foi um ovo, mas depois a gente não definiu bem uma carga pra ele. A gente poderia colocar qualquer carga que a gente precisasse. E ele tinha eletrônica embarcada e foi toda desenvolvida pela nossa equipe, pelo pessoal de eletrônica. Ele tinha sensores barométricos, ele fazia coleta de todos os dados, de altitude, a pressão, e foi tudo desenvolvido pela eletrônica da nossa equipe, pela equipe de eletrônica. E também a principal tecnologia dele foi a de separação de estágios e a quente. E no caso é quando o foguete ainda está acoplado, os dois estágios, a gente vai colocar uma imagem aqui pra demonstrar melhor, né? E os dois estágios, eles são acoplados, né? E na hora que eles vão se separar pro segundo estágio continuar seguindo o caminho e atingir um apogeu maior, eles ainda fazem isso quando estão juntos. Então o acionamento dos motores do segundo estágio, ele ainda é feito quando o foguete já está acoplado. E pra isso a gente teve que desenvolver um interestágio, que é essa peça que provavelmente já está mostrando aí. E ela basicamente guia todos os gases dos motores de cima pra fora do foguete, impedindo assim de ter uma sobrepressão no estágio inferior e ele explodir ou qualquer outra coisa. Os dois estágios tinham paraquedas separados, também acionados pela eletrônica embarcada no foguete. A separação também foi acionada pela eletrônica, então todo o computador de bordo fazia tudo isso. Ele acionava a separação de estágios, ele acionava a abertura de paraquedas, e tudo isso no tempo certo, na altitude certa. De primeira a gente fez com o tempo, depois a gente testou também com a altitude programada da eletrônica. E ele também resultou pra nossa equipe em sete artigos. Então cada divisão pôde escrever vários artigos, acho que foram dois ou três por divisão, e resultando em sete, e a gente apresentou eles no ano passado no INIC, que é o... O encontro latino-americano de educação científica. Isso, lá na Univata mesmo. Olha, Matheus, depois eu vou querer o link desses artigos, vou colocar aqui pras pessoas poderem acessar... Sim, a gente pode deixar o link da descrição do... É, vamos deixar aqui embaixo, não esquece não, vamos deixar aqui embaixo. Eu vou comprar isso. A gente detalha bem o projeto, a gente fala bem como que foi o processo de tudo que a gente foi fazendo, as melhorias, porque a gente fez três voos, três lançamentos, né? E em cada lançamento a gente foi melhorando uma coisa, uma das coisas principais também, que, no caso, eu escrevi esse artigo, então eu posso falar melhor, mas a peça de Interestágio, né? Que a gente teve que fazer várias versões dela, teve vários probleminhas que a gente melhorou, e tem toda essa trajetória nos artigos, não só dessa parte, mas de todas as outras do Foguete, e é bem interessante. Foi um projeto muito grande pra gente. Não, com certeza. Eu tô aqui... É porque foi falando, foi crescendo. Inicialmente eu gostei da Logo, eu ia perguntar sobre a Logo, né? Eu ia perguntar, mas vem cá, a Logo, ela é pensada num patrocinador, cor, como é que é feito isso? Mas depois começou a falar tanta coisa que esse projeto envolveu, que eu já até me perdi nas perguntas. Mas eu acho que eu vou começar pela Logo, vou começar pela Logo. Como é que é pensado a Logo? Tem a ver com patrocinador, cor, como é que é feito isso aí? Acho que o Matheus era melhor falar isso. Os patches, né? Os patches de missões, as bolachas da equipe, como tá passando aqui na tela. Os patches são feitos por mim mesmo, eu gosto de desenhá-los. E todos eles têm um significado por trás, né? Tem uma logística que transforma o que a gente tem em mente pra desenvolver em uma série de cores, em uma série de formas que dá origem ao patch de missão. No caso do patch do foguete Tereshkova, ele foi lançado na terceira missão desse foguete, que foi a definitiva. E ele traz a imagem da Valentina, da Valentina Tereshkova, com o capacete de cosmonauta da União Soviética, prestes a voar em 1963. Atrás dela a gente tem um pouquinho do céu, representando o espaço pra onde ela foi. Aí a gente trouxe o foguete próprio, o FDT decolando atrás dela. E esse patch não tem as cores vivas, ele é um pouco desbotado, que traz a ideia de ser uma coisa do passado. A gente tá trazendo de um desenho mais moderno uma coisa da década de 60. Então, tudo tem um significado por trás. Todos os packs são pensados durante alguns dias. Às vezes a gente conversa sobre como fazer. Sim, sim. Eu faço e apresento pra eles, a gente vai escolhendo cores e combinações e tudo mais. Cada divisão tem a sua bolacha. A gente tem uns uniformes bem interessantes, bem legais. Olha, eu tenho certeza que um dia irei receber alguma coisa de vocês. Eu tenho certeza disso. Eu não joguei indireta não, tá? Eu tenho certeza que um dia eu recebo alguma coisa. Mas, olha só, eu vou fazer o seguinte. Nós temos esse estudo, estudo não, mas os artigos científicos, que eu faço questão de realmente colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, pra que as pessoas tenham acesso. Eu acho que vai ser muito importante. Foram quanto? Sete? Foram sete. Sete, né? E eles foram apresentados isso no INPE? Não. Sete artigos, primeiramente, por que a equipe faz artigo? A gente não pode esquecer que a gente não é só uma equipe, um grupo. A gente é um laboratório. E um laboratório de uma universidade, ele tem que ter a sua produção científica. E isso ajuda a gente a ter investimentos, a ter verbas de agências de fomento. Ajuda os alunos a obterem bolsas de estudo e, posteriormente, mestrado, doutorado e tudo mais. Então, a gente sempre não deixa de lado a produção científica. O Encontro Latino-Americano de Iniciação Científica, INIC, INIC, ele é organizado pela própria Univap, com os próprios alunos da Univap trabalhando nessa organização. E nós recebemos alunos de toda a América Latina pra publicarem e apresentarem artigos em formato de pôster, e em apresentações orais. Esses artigos também são publicados depois nos anais do evento. E podem ser acessados de qualquer lugar do mundo através do site da própria organização do evento. A gente pode disponibilizar eles depois, sim. Uma coisa legal de notar é que não foi a ideia do projeto Velho A2, antes de tornar o programa, quando eu falo programa, é porque ele é uma série de projetos. São três projetos dentro de um programa, pra gerar um produto, que é o foguete finalizado. A ideia disso era fazer só um foguete bi-estágio que levasse um ovo. Se a gente vê o desenho aí na tela do que era o foguete Velho A2, quando a gente pensou ele, eu, o Bruno e o Silas, até então a gente só estava a gente dos Más Três, o pessoal não tinha entrado na equipe ainda, esse foi o projeto que a gente apresentou pra eles, pra trazer eles pra dentro e desenvolver. Era totalmente diferente do foguete final, era um foguete com o estágio superior, era diâmetro diferente do inferior, ele deveria ter outras cores, outro formato, deveria só levar um ovo e a eletrônica deveria só separar esse foguete. Mas foi tanto desenvolvimento, a eletrônica surpreendeu muito, assim, o que eu e o Bruno esperávamos que ia ser desenvolvido, a estrutura do foguete ficou muito superior ao que a gente esperava que seria. Sim, mas é sempre assim, né? Porque, querendo ou não, vai desenvolvendo, você vai encontrando métodos, e você vai melhorando aquelas ideias, né? Acho que pra tudo, né? E na área de vocês que necessitam da tecnologia, eu acho que vocês estão sempre querendo melhorar, sempre encontrar alguma coisa diferente. Mas vamos lá, vamos lá por causa do nosso tempo também, que ainda temos mais pessoas aí, mais coisa pra saber, porque eu tô realmente muito curioso, e senão eu vou começar a falar também. Vamos lá. Naturalmente o foguete, ele tornou o que ele virou, né? Isso foi o talento do próprio pessoal que transformou ele nisso. A próxima pergunta seria pra Carol, a Carol, a capitão da equipe, infelizmente ela não pode estar com a gente hoje, eu vou responder por ela. como os projetos são gerenciados, né? Justamente é o que transforma um desenho preliminar ali, de lápis e caneta na lousa, em um foguete demonstrador de tecnologia. E basicamente é o seguinte, a gente tem o projeto conceitual, ele é feito pelo professor, junto com os capitães da equipe, que são esses que estão falando com nós hoje. e a gente tem esse estado maior do laboratório, que é o professor com o oficial de cada área, principalmente pra gente ter uma organização mais enxuta, da equipe em toda, ter os representantes de cada área ali, fazendo o projeto preliminar. Então a gente pega, desenha como vai ser o foguete, vamos pensar, esse foguete vai fazer o quê? Ele vai levar um satélite, então ele vai ter que ter uma área pra carga. Aí ele vai ter... Vamos fixar o limite de 10 quilos. O foguete tem que ter 10 quilos. A gente já pode pensar que ele vai ter dois paraquedas. Vamos pensar que o motor dele tem que ser o quê? Motor sólido? Vamos fazer motor sólido. Qual classe? A classe de motor pode ser E. E depois a gente... Vamos mostrar na imagem aqui. Que a gente tem motores sólidos classe A, B, C, D. E isso diz respeito à potência desse motor. Então a gente define uma série de parâmetros. E depois esse projeto é aberto para a divisão e para o departamento de projeto com as três divisões. A propulsão sabe o que ela tem que fazer, mas não tem o projeto. A eletrônica sabe o que ela tem que fazer, mas não tem o projeto também. E a aeroestrutura também sabe o que ela tem que fazer e também não tem o projeto. Aquilo que era o preliminar, a gente começa a trabalhar agora. Aí o pessoal que está em cada área dessa equipe vai começar a desenvolver esse projeto. A gente só sabe que o foguete tem que ter motor sólido, tem que ter no máximo 10 quilos, como a gente falou, dois paraquedas e tudo mais. Agora, cada divisão de projeto vai desenvolver a sua área. A galera da propulsão vai desenvolver o motor e o propelente que vai trabalhar. A galera da eletrônica vai desenvolver o computador de bordo com os altímetros, com o GPS, com o sistema de localização e tudo mais. E o pessoal que estrutura vai desenvolver o corpo desse foguete, a área para a carga, a área onde vai colocar o computador de bordo e vai integrar tudo isso, vai integrar o motor e a eletrônica. E nisso, o pessoal da equipe, todo mundo que não está aparecendo aqui, todo mundo que faz parte da equipe, junto com os outros professores, com os outros 40 alunos que fazem parte, vão estar trabalhando ali. E com isso a gente vai integrando e desenvolvendo. Como a gente gerencia isso? Cada equipe, então, cada uma das três divisões tem as suas tarefas. E essas tarefas são colocadas no cronograma e os capitães vão preenchendo esse cronograma, alterando, colocando os cheques nesse cronograma junto com a chefe do projeto, que é a Carol. A Carol é auxiliada pela Jaqueline. A Jaqueline é uma engenheira da Embraer e ela é quem nos auxilia com a gestão de projetos, traz ferramentas para a gestão e tudo mais. E a gente usa o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é o check, é o plan, o do, o check e o exit. Na imagem a gente pode ver melhor como é isso. Mas basicamente a gente projeta, a gente vai girando para a execução do projeto, a gente faz o teste do projeto e a gente faz a análise. A famosa... Esqueci a palavra agora. A mitigação dos problemas que esse projeto vai ter e a gente volta para girar o ciclo. Da mitigação a gente volta para o projeto. Aí reprojeta com certos erros, aí vai para a construção, para o teste e vai para a análise de novo. Se tem mais problemas, volta para o projeto. E assim a gente vai girando o PDCA. E essa é a forma de gestão de projetos. Mas o que a gente faz para executar e construir a arquitetura desse projeto, a engenharia desse sistema complexo, é uma ferramenta que se chama Systems Engineering, ou Engenharia de Sistemas. E é ela quem define o projeto em si. Como a gente vai trabalhar para fazer esse projeto. Como é uma coisa complexa, ela tem que ser totalmente integrada. E nada pode sair fora do lugar. Além da gestão de projetos, tem a engenharia desses temas que a gente aplica para desenvolver um projeto da melhor forma possível. Mas não tem problema, não. Vai ter um dia que eu vou... Depois dessa quarentena, covid, eu vou aí ajudar vocês. Cada... Sabe, cada parte do projeto eu vou estar aí ajudando vocês. Isso aí vai ser fácil. Eles ficam rindo, não sei por quê. Eu vou ajudar, estou falando. Eu vou ajudar, sim. A gente até... Algumas pessoas até falam para a gente que a gente complica muito as coisas. Mas é... Não é que a gente complica. São ferramentas que estão aí para ser aplicadas. E a gente não pode esquecer que a gente não está fazendo foguete de brinquedo. A gente está formando engenheiros para atuar na engenharia espacial brasileira. Então, a gente não vai fazer foguete de brinquedo. A gente tem as ferramentas de engenharia profissionais para serem aplicadas. E como universidade, como faculdade formadora de profissionais, a gente aplica elas nas oportunidades que a gente tem. Então, são... Às vezes a gente recebe até algumas críticas dizendo que a gente complica, que não é para ser complicado, mas a gente não vê dessa forma. A gente vê que... Eu entendo como é que é. Eu entendo. Agora, vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Nós temos essa parte do patrocínio. Acabou de falar tudo sobre patrocínio? Não, né? Eu acho que a gente tem mais coisas sobre patrocínio. Não é isso? A gente já falou um pouquinho sobre os patrocinadores. Basicamente, a gente tem a... A Relevo 3D. A Relevo 3D, ela faz tudo em tecnologias tridimensionais. Vende impressoras 3D, suprimentos como filamentos para as impressoras. Faz toda a prestação de serviço com base em impressoras 3D. E manufatura aditiva. Eles contribuem com a gente com algumas peças, com a diminuição de alguns custos para a compra de filamentos e tudo mais para as impressoras 3D. A gente também é imensamente grato à contribuição que a gente teve no programa Tereticova da Relevo 3D. O Marcos também falou sobre a parte de segurança, que a gente tem todo o equipamento de segurança com os capacetes, os colexos e tudo mais. Todo esse investimento na segurança da equipe foi feito pela Vidal. A Vidal Proteção é uma empresa de venda de equipamentos de segurança aqui em Jacareí, em São Paulo. Ela presenteou a gente, patrocinou a gente com todo o EPI que a gente usa, desde o óculos de proteção, da luva até o colete, o capacete e tudo mais. Foi um investimento altíssimo na equipe e ela foi o nosso primeiro patrocinador, a primeira empresa que acreditou no potencial da equipe. Antes mesmo da gente ter um projeto concluído com sucesso, foi o pessoal que acreditou na gente. Os nossos uniformes... Sim, e eu gostaria até de ressaltar que quem investe em universidades está investindo no futuro. Dou parabéns para todos aqueles que investem nas universidades, que estão ali contribuindo com as equipes, porque, na verdade, não está jogando fora, está investindo no futuro do próprio país, da própria formação profissional, de todos que estão envolvidos ali e aqueles que vão entrar naquela universidade. Então, meus parabéns a todos que estão investindo aí no projeto de vocês, como os outros projetos que existem em universidades pelo país, espalhado pelo país. Pode continuar. Desculpa ter interromitido, mas eu acho muito importante agradecer esse pessoal que patrocina. Com certeza. E, em nome da equipe, a gente agradece principalmente ao Marcelo e ao Guilherme, lá da Vidal, que patrocinaram a gente, foram... Receberam, pessoalmente, eu e o Douglas, lá na sede da empresa. A gente representou o nosso portfólio de patrocinadores, um vídeo, que a gente sempre apresenta para aqueles que têm a vontade de investir na equipe. e a gente está aberto a novos parceiros, a novos patrocinadores que queiram conversar com a gente, a gente pode apresentar o nosso portfólio e os motivos pelos quais você pode ligar a sua empresa com a nossa equipe e os benefícios que isso te dá. Além dos patrocinadores, a gente tem os financiadores, que são os apoiadores que necessariamente não aparecem ali por trás. Quem são essas pessoas? São as pessoas que doam uma parcela de dinheiro uma vez na nossa vaquinha, que é feita pelo PayPal. Aqui vai estar aparecendo os links e tudo mais e a forma de como fazer uma doação espontânea de qualquer valor que vai ajudar o pessoal a comprar desde alguns parafusos até equipamentos eletrônicos para desenvolver seus foguetes. Além da vaquinha, que é uma doação única, a gente tem o financiamento coletivo que é feito pela plataforma Apoia-se e no financiamento coletivo você pode fazer doações entre 5 e 1 mil reais mensalmente, já debitadas no seu cartão de crédito e tudo mais. Tem vários valores ali, tem aqui na tela a forma de doar também no Apoia-se os valores e tudo mais. E esse é um financiamento coletivo, esse dinheiro entra direto da sua doação para a conta da equipe e o pessoal vai usar para comprar propelente, comprar materiais, comprar equipamentos, ferramentas, investir no laboratório e fazer o pagamento de alguns serviços que a gente precisa espontâneos, que podem ser usinagens de materiais, podem ser algum serviço de corte, alguma peça que tem que comprar de última hora, acaba sendo caro, acaba sendo coisas que atrasam os projetos, justamente por não ter o dinheiro para pagar para esse serviço, o completo. Sim, eu entendo, eu estava tentando mexer aqui no áudio e estava mexendo no áudio errado. Bom, então, vocês realmente precisam desse dinheiro, eu gostaria de lembrá-los que o link do Apoia-se, eu vou colocar aqui embaixo na descrição também, vai ficar aqui disponível. E outra coisa, nosso canal está crescendo, as pessoas estão começando a seguir, eu vou aqui me comprometer que, depois que bater os 10 mil que eu posso colocar aquela vitrine de vendas aqui no canal, eu vou colocar produto de vocês para vender e eu vou fazer o seguinte, tirando os impostos que é do próprio YouTube, o dinheiro vai ser destinado para vocês, o material de vocês, eu não vou querer ficar com um centavo, vai para vocês mesmo, tá bom? O que vocês venderem, eu estou me comprometendo a isso, o que eu botar aqui, chegando 10 mil, a gente bota para vender, porque só com 10 mil que o YouTube permite isso, mas botando aqui o que vender vai ser destinado direto para a conta de vocês, só tirar os impostos do YouTube e o resto de vocês, tá bom? Eu gostaria de agradecer, nossa, a gente agradece, eu acho que eu agradeço de coração, eu agradeço demais, que sinceramente incentivos como esse no Brasil, é muito difícil, é o mínimo que eu posso fazer, com certeza a Defesa TV pode fazer por vocês, é justamente isso, chegando a 10 mil, nós podemos começar a botar aqui, eles chamam de vitrine, uma estante virtual de vendas, e aí nós vamos colocar a caneca de vocês, camisa, mini foguete, se vocês estiverem lá pela impressora 3D de vocês, já estou até dando dica do que pode vender, e a gente vai repassar tudo isso. A galera tem que ver aí, né? É o que eu quero. Inclusive, no Apoia-se, por seu financiamento coletivo, a cada valor que você contribui por mês, você recebe, por mais que seja na primeira doação, você recebe um kit da equipe, pode ser uma camiseta, dependendo do valor da doação, e as doações mais altas são vários outros presentes, no Apoia-se, você pode ver toda essa lista de recompensas, que vão desde um chaveiro, a um pendrive, com documentos e fotos da equipe, as doações maiores, você ganha um uniforme completo, incluindo a camiseta, o colete, o capacete, e um crachá de membro apoiador, e na última doação, na última recompensa, a gente pode ver lá, que inclusive você recebe um pendrive, com um vídeo da equipe cantando uma música. Nossa, vocês cantando a música, isso aí eu não preciso receber muito não. Você canta também não, né? Todo mundo canta. É sério? Mas você cantando, você manda isso para os outros não, né? Não, é todo mundo. Ah, tá. Vai no conjunto, né? Vai no conjunto. É um coral. Fica mais fácil, fica mais fácil. A voz feia, a barba bonita. Isso não é necessariamente uma recompensa, tá escrito lá. Ah, tá. Não, tudo bem. Mas vamos lá. Nós temos pessoas aqui que eu estou curioso ainda a saber o que fazem e como fazem. O que fazem na equipe, como é que compõem isso. Vamos lá. O Matheus. Oi. Vamos começar aí. Começa pelo primeiro, fala um pouquinho, né? Ah, e outra coisa que eu acho bastante interessante. Comente uma coisa boa e uma coisa meio diferente justamente do que você faz na equipe. Então, vamos lá. Douglas, eu gostaria de falar. Alguma coisa, né? Eu só queria lembrar que também a faculdade faz parte do nosso financiamento também, mesmo que mínimo. Ela ajuda em materiais pela FAPESP, né? Então, acho que é importante lembrar isso também. A gente tem o apoio da FAPESP também por meio da... de verba destinada à Univap, em que a Univap redestina uma parte para a compra de materiais da equipe. mas, infelizmente, como algumas dos componentes, principalmente eletrônicos que a equipe compra, são disponibilizados em sites como Mercado Livre e sites que a gente não possui notas fiscais e sistemas de isenção de impostos que são necessários para compras com verbas da FAPESP. Então, a gente acaba tendo que comprar essas coisas com verba da equipe e muitas vezes são as mais caras. Então, é por isso que a necessidade do financiamento coletivo ela se mostra muito importante para nós. Sim, sim. A gente acaba tendo que comprar coisas que a FAPESP não pode. Sim, só voltando naquele assunto. Vamos lá. É uma coisa boa e uma coisa... Vamos dizer assim... Algo que faz que goste muito e, ao mesmo tempo, possa ser complicado ou não gosta tanto no que faz. Porque sempre tem os dois lados. Porque eu acho o seguinte... A ideia aqui é fazer com que as pessoas conheçam vocês, saibam com o que vocês trabalham, como é feito isso e também queiram entrar para essa área. Ao mesmo tempo conhecer o lado bom e mostrar que também existe um item. Olha, eu faço isso mas, às vezes, não gosto porque é repetitivo. Então, é para a pessoa também se preparar. Vamos fazer um pouco de realidade. Aquele choque de realidade. Se quiser, eu posso também começar falando. Já temos. Vai, começa então. Vai lá, irmão. Então, o objetivo pelo qual eu entrei na equipe do Foguete, eu sempre me interessei pela parte eletrônica, só que eu nunca fui muito bom em programação de... da Arduino em forma geral. E eu queria usar isso como um incentivo para que eu pudesse melhorar e, de certa forma, já aplicar na área que eu gostaria de atuar. Então, eu encontrei no Foguete, na equipe Bravo Rocket, a oportunidade de juntar o útil ao agradável, como a gente costuma dizer. uma coisa que me interessava com uma coisa que me daria um retorno. E através do Vinícius também, que é a pessoa que mais nos ajuda lá na área da eletrônica. Ele ensina praticamente tudo que a gente faz lá. Gostaria até de agradecer aqui a ele todos os ensinamentos que ele passou para a gente, com a maior paciência. E uma parte que não seria negativa, mas é uma parte que às vezes cansa, mas é gostoso. São as madrugadas que a gente passa fazendo os foguetes, que muitas das vezes a gente tem que ficar até muito tarde. Tipo, fechar a faculdade para poder entregar o projeto a tempo. E o que acaba depois é uma coisa gostosa, né? Só que cansativo, porque nós temos a rotina de estudantes, assim como a rotina da empresa, da Bravo. Mas eu não vejo como uma coisa negativa. Às vezes cansa, mas a recompensa é maior do que o cansaço, né? Sim, não. O que eu queria falar sobre a minha área, eu acho que seria mais sobre isso mesmo. Próximo? Quem é o próximo? Ah, eu acho que eu posso falar já. Eu sou, lembrando, né? Eu sou a Carla, eu sou capitã da divisão de aeroestruturas. E, bom, como a divisão, como a gente já falou, a divisão de estruturas, ela meio que está lá integrando tudo e tem que participar de tudo e fazer um pouco, tipo, um pouquinho de tudo, né? Então, eu entrei nessa, eu gostei da área de estruturas porque eu sempre gostei muito de projetar, fazer projetos 3D, desenhar peças e projetar peças. Então, é basicamente isso que a gente faz nas estruturas, né? Então, por isso que eu entrei, mas acho que uma das coisas que talvez sejam, não ruim, mas igual o João falou, um pouco cansativo, não sei, é porque a gente tem muita carga de trabalho, né? Como a gente tem não só estruturas, tem aerodinâmica, tem recuperação do foguete, então, é bastante coisa para a gente fazer e para conseguir reconciliar tudo isso e, como eu sou a capitã, eu tenho que meio que tentar saber de tudo que está acontecendo, então, acho que isso é um pouquinho difícil, não ruim, mas é bastante trabalho, mas no final, quando dá certo e a gente consegue fazer tudo, é muito bom, é muito gratificante, né? Então, acho que é basicamente isso. sempre gratificante. Quem é próximo? Eu posso falar. Fale. Então, meu nome é Douglas, eu sou capitão da DCP, da divisão de combustão, e a parte mais legal de fazer parte dessa divisão é explodir as coisas, né? Que a gente... Interessante, eu gostei dessa área, eu gostei também. Super interessante, apoiado. Ó, quando eu for lá, gente, acabei de dizer que eu ia ajudar em todas as áreas, mas na área dele eu acho que eu tenho que ficar um pouquinho mais tempo lá, tá? Sim, é legal. E uma coisa... Você vai gostar, é legal. Sim, é da hora. E uma coisa negativa que eu vejo é que nessa divisão o trabalho é meio repetitivo. Então, a gente tem que fazer muitos motores, pra fazer teste, e às vezes a gente fica naquele... Tudo manual. Isso, tudo manual e fica naquele negócio, fazendo um monte de vezes, aí vai cansando, a mão vai cansando. calor, sem ventilador. Aí depois tem que ir pra aula, é uma rotina cansativa, mas, como o pessoal disse, vale a pena no final. Sim, sim. Como ela já estava dizendo ali, né? Que é repetitivo, calor, tudo, ela já pode emendar, né? Eu? Claro, com certeza, já estava empolgada, já emenda logo. Não, é porque quando você falou na parte negativa, logo me veio isso também. Assim, não é negativo, mas é muito cansativo, porque a montagem dos motores é toda feita manualmente. Você aprende muito, porque você está ali contado direto, mas é o que o Douglas falou, é cansativo, porque tem que compactar, né? Às vezes, então tem que martelando, compactando o negócio. Ele é o que mais sofre, ele e o professor Silas, Gustavo também, que era um integrante, como eles são mais fortes, eu e a Milena, a gente fica lixando as coisas, fica pesando, e eles lá, pá! Então, assim, e são vários motores, não são cinco, nem seis, são quinze, vinte, então é bem cansativo, mas é momentos de união ali, né, doutor? Sim, e a parte boa? A parte boa? É isso, é o aprendizado, a gente passa muito tempo junto, às vezes a tarde inteira, então, assim, como eu falei, como você está em contato direto, o aprendizado que a gente tem é muito bom. O pessoal da Brava é bem animado. Com certeza. não tem uma parte ruim, eu acho que no geral, a gente às vezes se cansa um pouco, mas a equipe deixa sempre tudo mais leve, né? Com certeza. Bom, ela falou, a parte boa, a parte que é cansativa, e agora? Estou olhando aqui para os quadros. Pode falar? Claro, claro que pode, deve, deve. Eu me chamo Charley, boa noite a todos aí que estão assistindo, eu faço parte da divisão de combustão e produção, e também sou oficial de meteorologia, como já tinha falado na parte 1 da live. E resumindo aqui, é praticamente a mesma coisa que a Fabi falou, que o Douglas falou, é bem cansativo mesmo. Até antes de começar essa quarentena, e a gente está lá no laboratório fazendo, tem uma mina que chama Jade, a gente até brincou com ela um pouco, que as marteladas que ela estava dando, estava sendo tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que de longe a gente conseguia ouvir, entendeu? Aí é trabalho assim, um pouco chato por conta do barulho, cansativo, cansa um pouco a mão, aí a gente vai revezando, né? Mas o lado bom é você poder testar depois os motores, e gravar um videozinho assim, mostrar para o pai, para o irmão, para o amigo, e falar, ó, já sei fazer isso aqui, aí dá um pouquinho de orgulho para a família. E só uma curiosidade. Boa noite a todos. Só uma curiosidade, eles colocam muita culpa em você? Eles colocam muita culpa em você, não? Não. Eu colocaria. Não pode colocar só em mim, porque é um conjunto de pessoas. Não, aquele foguete lá que foi para cima da árvore, eu ia falar que a culpa é do vento, a culpa é da meteorologia, entendeu? Ah, tá, 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 tá. Então a gente vai, vai vendo. Sim, sim. Acho que o pessoal da proposta, reclama bastante do método de compactação dos motores, né? Por ser a mão, mas esse ano aí eu creio que depois dessa live a gente vai receber algumas doações lá no Apoia-se, que vão ajudar a gente. Amém. Não, com certeza, eu quero ver. Deus quiser. Nossa, Deus quiser. Amém. Ó, e quem ajudar muito bem lá, e quem ajudar muito bem lá, eu vou agradecer aqui ao vivo, isso é com certeza, né? Ó, nós temos mais três aí para falar aí, não adianta fugir não, vamos lá. Eu posso falar agora. Boa noite a todos, eu sou a Milena, eu sou vice-capitão da divisão de combustão e propulsão, e para mim, eu gosto bastante porque nessa divisão, pelo menos que é a que eu participo, tem, envolve bastante a teoria e a prática, então não fica mais naquela coisa, ah, eu fico sabendo de tal coisa pela internet e tal, não, você tem que botar a mão na massa ali, fazer tudo, principalmente nessa parte de montar o motor, e é bastante união tudo, porque vai um ajudando o outro, quando um cansa, o outro vai e entra no lugar, e a parte pior assim mesmo, é a da montagem, porque realmente é muito cansativo, é muito repetitivo, e enquanto não vai dando certo os testes de motor, tem que ficar repetindo a mesma coisa, até dar um motor eficiente, então isso fica bem cansativo, acho que é a pior das partes. Ah, com certeza, eu acho que sempre, quando a gente fala em repetição, eu acho que isso é o que cansa, porque não é cansa só fisicamente, mas mentalmente, né, então isso realmente... Sim, cansa muito, porque você tem que ficar pensando, principalmente, no que que deu errado também depois, quando o teste não dá certo, para você fazer uma série de testes novamente, uma série de montagens, então isso cansa bastante. É, a gente falou mesmo do PDCA, né, é fazer projetar, testar, analisar e reprojetar, toda vez girando o PDCA. Na DCP, acho que é o trabalho que mais consome tempo, né, principalmente, por estar no desenvolvimento dos motores, teve até alguns fins de semana, que a gente ficou o sábado todo lá, fazendo e testando motores, num sol lá, estava quente, ainda alto verão, né, antes de terminar o ano. Sim, sim. Bom, agora, nós temos mais, dois depoimentos. Vai lá. Eu vou falar o meu, agora. Eu entrei na equipe, porque, desde criança, eu sempre gostei de, foguete, avião, helicóptero, sempre estava pesquisando sobre, as missões, Apolo, e quando eu vi a oportunidade de entrar na equipe, eu falei, ó, a chance de eu botar o meu sonho de infância em realidade. E, eu estou na divisão de, de aeroestruturas, e, a parte que eu mais cuido é a de impressão 3D. Que também é aliada à parte ruim. Que a gente, às vezes, coloca uma peça lá, para imprimir, e dá 24 horas de impressão, 20 horas. E aí, você coloca, ela começa linda, você fala, ok, posso ir embora, você tranca a porta do laboratório, aí, para de injetar filamento, às vezes, quebra, solta, e aí, você só vê no outro dia, e o tempo que você perdeu ali. Mas, eu, eu adoro mexer naquelas, naquelas maquininhas lá. É uma coisa, para mim, é gratificante, para, de estar aprendendo uma, sempre estar aprendendo coisas novas, quando, chega uma impressora nova, e, você tem que estudar ela por completo, para, conseguir entender. fazer, e um pouquinho do diferencial, é que, eu sou, um, um dos malucos, que entra no meio da mata, para trás de foguete, sem ver, e já está lá no meio. É, eu nunca mexer com, com a impressora 3D não, mas deve ser, do jeito que está falando aí, deve ser algo, né, vamos dizer assim, com sorte, se consegue, uma impressão, perfeita, essas impressões que duram 24 horas, né, não dê nenhum problema, né, foi para casa, retorna, deve ser um alívio, chegar lá, abrir. Ah, sim. Nossa, demais. Pelo jeito que falou, já vi que dá bastante problema. Quando, quando eu pego o jeito, o jeito da impressora, a parte do filamento, do material, aí, todas as impressões começam a sair perfeitas, e, e aí, chega a ser lindo, a peça, que parece que não saiu de dentro, de uma impressora 3D. É, ia ficar meio estranho, se falasse que tinha saído dentro de você, entendeu? Mas, eu entendi o que você quer dizer, e todo mundo que está assistindo, claro que entendeu. Agora, nós temos um depoimento do nosso amigo, não tem para onde fugir, se esperou, agora vamos lá. É, ficando quietinho, no meu caso, do meu jeito. Então, eu me chamo Vinícius Bueno, eu fui o capitão da eletrônica, do projeto Terescova, agora eu sou o vice de eletrônica, é, a parte que eu mais gosto, é, desenvolver a eletrônica, ver todos os circuitos funcionando, desde a parte do teste, mais gratificante, é quando eu estava, é, operando, na hora do, vamos ver, do foguete. A parte, é, mais, é, trabalhosa, delicada, mesmo, é, nessa, mesma parte mesmo, de desenvolvimento, onde, é, a gente começa, às vezes, umas cinco, e vai até umas, sete, dez, sete e meia, que a gente acaba comendo um pouquinho da aula, ou a gente pega o intervalo para trabalhar, e quando vem, a gente perde o tempo. Então, existe, é, tem que ter um, um tempo, assim, para a gente estar desenvolvendo. Ah, imagino, deve ser uma loucura isso aí. Acho que a repetição, essas coisas que não dão certo, isso aí irrita qualquer trabalho, né, gente? Qualquer profissão. Agora, vamos lá. Matheus, meu amigo, vamos deixar uma palavra para você, para a gente finalizar isso aí? Vamos lá. Então, o que, principalmente o que eu fiz, né, na equipe, depois de me formar, foi tentar reorganizar ela, de forma com que ela pudesse crescer, e se tornar um pouco menos do que ela é hoje, ela acabou se tornando maior do que o que eu planejei, mas isso é fruto do trabalho das pessoas que entraram depois de mim. Quando eu me formei, eu não poderia mais ser capitão da equipe, né, porque o capitão tem que ser um aluno e tudo mais. Então, a gente teve o, passou eu, passei o sabre para o Bruno, e o Bruno continuou um pouco depois de mim, um ano como capitão. Mas a gente precisava organizar como seria a gerência desses novos capitães, porque então eles eram alunos da equipe, não tinham experiência em comando, e a gente precisou ensinar eles a comandar, e a gente até teve os nossos acertos, as nossas falhas, algumas pessoas que foram capitães já até saíram da equipe, a gente reduziu algumas divisões, abriu outras, eu basicamente, comecei essa ideia de ter um estado maior do laboratório, nessa intenção mesmo, ter uma, ter um trabalho que eu fizesse muito junto deles, assim, eu fui praticamente um, quatro anos da mãe, com eles em três meses, então a gente pegou as pessoas que eram membros comuns da equipe, e transformamos eles nos líderes. Como eu disse, a gente teve as nossas falhas, os nossos acertos, mas a gente conseguiu fazer, e estamos conseguindo melhorar isso agora, junto com a, com a Jaqueline, transformar essas pessoas em líderes mesmo, de modo que os subordinados deles, os membros da equipe, possam fazer os projetos, e eles sejam os responsáveis por aplicar a gestão desse projeto, são os líderes mesmo, os que vão cobrar as datas, o cronograma, vão controlar os custos, e fazer os pedidos, e tudo mais, e apresentar essas coisas para o chefe do laboratório, que é o professor Silas. Então, eu exerci esse cargo de chefe de Estado Maior, por cerca de um ano, hoje não necessita mais ter esse cargo, porque, como eu exerci o cargo, era para ensinar eles o que eles tinham que fazer. Hoje, a gente já tem a Carol, como uma boa capitão, o Marcos, como um bom chefe de operações, a Carla, o Douglas, o Bruno e o Vinícius, como capitães das divisões, e estão trabalhando bem. Então, o meu trabalho hoje, ele é mais por trás das linhas ali. Eu ajudo o professor Silas ali, na gestão do laboratório, essa coisa de compras, fico no marketing da equipe, faço os sites e tudo mais. Relaciono a equipe com o mercado em si, coloco ela em destaque em jornais, levo para eventos, palestras, então estou mais auxiliando a equipe a continuar a se desenvolver, do que propriamente ditando as regras por ali agora. O que eu gosto mais é quando as coisas dão certo, em todas as áreas, como o João mencionou, às vezes a gente precisa ficar de madrugada no laboratório, acaba sendo cansativo, a gente acaba ficando cansado, mas sempre é um momento de alegria, de tirar foto do outro dormindo, de comprar pizza de madrugada e comer no laboratório. É, essa parte é boa. Eu estou com saudade de comer pizza, mas eu vou comer, pode deixar. Inclusive, a gente está levando uma máquina de fazer café para lá agora, para poder ajudar. E assim, eu gosto de fazer um pouquinho de tudo, eu sempre gostei, basicamente eu acho que eu nunca larguei mão de entrar no mato para pegar foguete, de estar junto ali com o cara de operações, dando uma dica, vendo o vento ali, com a bússola, com o anemômetro. Com certeza. Me ensinar as coisas, de conversar com as pessoas que estão fazendo, ver o que elas estão achando. E o que eu menos gosto, é quando as coisas começam a sair um pouquinho de controle, às vezes tem que ser um pouquinho mais rígido com alguma pessoa, com algum dos capitães que estão deixando o trabalho fugir de controle. Mas sempre é necessário, tem que manter as coisas dentro da linha. Acaba sendo chato, mais chato para eles do que para mim. E é isso. Mas na maioria dos casos, as coisas dão bem certo. A gente acaba sempre tendo mais motivos para comemorar do que para ficar triste. Uma das coisas que eu mais gosto mesmo na equipe é organizar. As coisas, principalmente na parte de logística. de organizar as viagens para todos os lugares, mexer com passagem aérea, hospedagem, casa, transporte, carro. Ano passado fiz isso. Esse ano a gente foi em... E me fala só uma coisa, sobre questões de viagem e tudo. Como é que está o apoio, as pessoas, no caso empresas, passam isso para vocês. Como é que está sendo essa questão para viagem, para competições? Claro que esse ano, por conta do Covid, por conta da quarentena, não teve. Mas como é que está sendo isso? As empresas chegam juntos? Como é que ocorre isso? Dificilmente. A gente tem apoio para fazer deslocamento. Não temos apoio de empresas, nem de ônibus, nem de passagem aérea ou de própria companhia aérea. É um mercado muito interessante, mas que é pouco explorado. O patrocínio para equipes que participam de competições. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem quatro, cinco equipes que vão lá para Curitiba disputar o campeonato brasileiro, o Festival Brasileiro de Fogo XI. Qualquer linha aérea que patrocinasse essas equipes teriam uma visibilidade enorme. Ou mesmo uma linha de ônibus e tudo mais. Então, a gente acaba tendo os custos todos pagos pelos próprios alunos que vão. Então, nesse caso, quem vai para lá acaba sendo quem tem mais condição financeira. A gente não tem um apoio nem do patrocinador para ter desconto nessa compra e nem para patrocinar o valor de uma passagem aérea para o aluno. Então, o aluno tem que pagar a hospedagem, a passagem aérea, o deslocamento até o aeroporto, tudo mais. Não sei como é que é isso. O próprio aluno é bem complicado essa questão. O aluno já tem que fazer várias coisas, tem que pagar isso. Bom, a gente acaba tendo que... A gente não faz a seleção de quem vai, mas acaba indo quem tem como ir, os meios próprios. A gente não tem condições de bancar alguém para ir para lá. Mas isso vai mudar. Isso vai mudar. A visibilidade faz com que entre patrocinadores, as pessoas ajudem nessa questão aí. Existe a questão de merchan. Vai mudar isso. Pode fazer assim mesmo. Vai mudar. Olha o que eu estou dizendo. Isso é a questão de criar uma visibilidade. É o que está faltando para as equipes universitárias. É isso. Uma questão de visibilidade. E quem investe nessa área, por exemplo, citando o exemplo da nossa equipe, as empresas que patrocinam, elas têm o logo no foguete, têm o logo no site, nos vídeos, em fotos, no uniforme que acaba aparecendo em todas as matérias de jornais e revistas, nos banners que vão para eventos, nas próprias competições. E como a gente participa de eventos do setor aeroespacial, junto lá da agência espacial, do DCTA, aqui do cluster, aeroespacial aqui no Vale do Paraíba, do Parque Tecnológico São José dos Campos, a gente acaba levando essas marcas para o Brasil inteiro. É para pessoas que não são da área, para público geral, e para pessoas que são da área, que são engenheiros, são engenheiros aeroespaciais, mecânicos, até para os profissionais que já estão há muitos anos no mercado. Não, com certeza. Ele é incrível e ele é pouco explorado. Sim, sim. Eu gostaria muito até de divulgar mais esse trabalho de universidades e tudo, inclusive ajudar quem apoia, divulgando os apoiadores também. Futuramente a gente vai encontrar uma forma de fazer acontecer. Olha, eu realmente agradeço muito a presença de todos vocês, mais uma vez por terem me aturado aqui, que eu entro, corto vocês um pouquinho, faço umas perguntas, entendeu? Eu sou muito chato com vocês, não sou não? Sou bastante, não sou? Não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Já está tranquilo. Já está ótimo o kit. Está ótimo. Então vamos até meia-noite, a gente vai até meia-noite, fora da manhã. Não, não. Não, não. Não, não. Estou brincando, estou brincando. Mas novamente gostaria de agradecer a presença de todos. Olha, estar com vocês realmente é um aprendizado. e eu acho muito importante que vocês realmente continuem com isso, tenham esse amor em criar foguetes, porque isso não é só um foguete que vai para um teste ali, isso é a tecnologia que vocês estão desenvolvendo. Isso aí futuramente vai se tornar algo maior do que vocês possam até imaginar. É aquele velho ditado que eu mesmo falo muito aqui, a gente vai encontrar a ervilha no momento certo. Eu acho que a gente está correndo atrás daquela ervilha perfeita, vamos dizer assim. Eu nem como ervilha, mas eu uso ervilha, não sei por que de exemplo. Vocês ficam rindo com isso. Mas olha, novamente gostaria de agradecer a equipe, desejar sorte a vocês nos projetos, que tudo venha da melhor forma possível e que apoiadores realmente apareçam e façam presente com vocês. Tá bom? Desejo a todos aí uma excelente semana, para todos que estão nos escutando, para todos que estão nos vendo. Lembrando que essa matéria aqui de hoje ela vai se tornar podcast, vai estar em todas as redes, então nós vamos estar em vídeo, áudio, e até texto, porque com certeza o nosso caro amigo ele vai fazer uma matéria sobre essa entrevista. Não vai? Não vai? Vai sim, não vai? Tem certeza, né? Tem a parte 1 também, a parte 5, inclusive vai ser os próprios alunos aí que vão escrever. Então eu posso divulgar que vai ser imagem, áudio e texto. Vai, com certeza. Então, com essa aí, acho que a gente pode fechar a nossa entrevista aqui, com certeza? Mais do que certinho. Você que está nos vendo, não esqueça de sinalizar um joinha aqui no nosso vídeo, segue a gente, batendo 10 mil eu vou querer ajudar esse pessoal, com certeza eu vou vender camisa deles, vou vender caneca deles, eu fiz, eu botei aqui, falei, não adianta, está gravado. Então, batendo 10 mil aí, com certeza eu vou ajudar essa equipe maravilhosa aí, e outras que estão por aí pelo Brasil, isso é um compromisso da Defesa TV. Um grande abraço a vocês, eu não vou dizer boa noite, porque muita gente vai escutar isso aqui durante o dia no podcast. Não esqueça de acessar www.defesa.tv.br Um grande abraço a todos. Tchauzinho, abraço. Obrigado. 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 Tchau, tchau.